Fala povo lindo! Chegou a vez da história do namoro. Pois é, já aviso vocês que pode machucar o coraçãozinho. Se você tá com alguma situação difícil, algum problema, se junta, vem desabafar com a gente, porque não é muito fácil a situação de hoje não. Pode lembrar dessa pessoa aí que você queria estar do lado. Quem que você queria estar do lado agora? Essa pessoa vai voltar? Acho que não. Mas se voltar, que ótimo! E se não voltar, vamos superar, porque a situação é a seguinte. Estudando a história do namoro, a gente vê que a nossa situação não tá tão difícil assim. Se liga! Nessa história, duas pessoas assim se amando é coisa antiga, muito antiga. Mas namora sim com essa palavra, vem lá da Idade Média, porque a palavra vem de outra espanhola, que é enamorar-se. Enamorar-se é estar em amor. Aí veio a palavra namoro. Olha que bonitinho, que guti-guti. Só que na Idade Média, o namoro era muito diferente de hoje. Na verdade, o amor era mais um interesse. Você expressar que tá interessado em alguém, já é namoro. Ainda que não tenha contato, então pensa positivo. De acordo com a Idade Média, você tá namorando. Olha que legal! E na Idade Média, então, só de você olhar a pessoa, trocar um olhar, conseguir ver o pé da pessoa, tocar a mão, então, nossa, já é motivo suficiente pra passar três dias abraçadinho no travesseiro. É, mas tem que lembrar que na Idade Média, o namoro tem uma relação muito forte com a religião. Então você namorar alguém, já é expressar que um dia você quer casar com essa pessoa. Esse é um modelo de namoro muito mais tradicional. Muitas vezes, os próprios pais iriam escolher com quem você iria namorar. Aí você pensa, ah, que horror, horror nada, cara. É possível que eles escolham o melhor que você. Aí o namoro foi se transformando. Ele foi se transformando, se transformando, até que por volta do século XIX, menos de 200 anos atrás, já surgiu aí o namoro moderno. Esse namoro moderno tem até beijo. E aí, agora sim, todo mundo, olha que legal, não precisa mais ter aquele compromisso de que um dia vai casar. Porém, o namoro ainda é um reconhecimento social. Você ainda está expressando para a sociedade que você está com essa pessoa. Alguma pessoa está te acompanhando. Legal? Então olha que interessante como o namoro, ele se reformula, ele não fica sempre igual, não. Já o dia dos namorados no Brasil é comemorado desde 1949, porque teve um publicitário que escolheu o dia 12 de junho para que as pessoas comemorem essa data especial. Publicitário. Então ele escolheu essa data porque era importante para ele, junho era um mês de pouca venda. E se ele colocasse esse dia dos namorados exatamente um dia antes do dia do santo casamenteiro, seria uma tacada de gênio, uma tacada de marketing. Pá! E foi feito assim. Tanto que em outros países, como Portugal e Estados Unidos, o dia dos namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro. Porque no dia 14 de fevereiro do ano 270, ainda no final da Idade Antiga, teve um tal de Santo Valentim. Esse cara apoiava alguns casamentos que a sociedade reprovava. Por conta disso ele foi preso, ele foi martirizado. E aí ficou muito famosa essa lenda e tudo mais. Bom, hoje o namoro é livre. Você pode namorar quem você quiser. Ninguém vai te restringir. E o melhor, é de graça. Então aproveita esse momento de carinho. Curte aí. Compartilha. Se inscreve no canal. Para fechar, a gente prometeu para vocês um vídeo especial nesse cenário novo. que ainda não é esse. É que o cenário ficou tão bonitinho que a gente aproveitou para gravar o vídeo do dia dos namorados. Porém, um outro vídeo pesadão está para chegar. É só aguardar.